Um ano de esplante, meu Deus, passou muito rápido. Eu me lembro muito bem, há um ano atrás eu estava desesperada querendo esplantar. Seja muito bem-vindos ao meu canal, eu sou Cláudia Rosinelli e eu já vou começar o vídeo pedindo pra que se você não é inscrito, se inscreva. Aqui eu dou várias dicas de beleza, de maquiagem e vários vídeos aleatórios. Antes de responder as perguntas que vocês fizeram pra mim lá no Instagram, na caixinha de perguntas, eu quero falar aqui pra vocês o porquê que eu resolvi colocar a prótese mamária vulgo silicone. Muitos de vocês sabem que eu fui belly dancer e tive uma carreira internacional por 10 anos. E sim, gente, eu me sentia muito feia, eu me sentia fora do padrão. Eu me sentia despeitada e eu me comparava sempre com as outras meninas. Pois no meu primeiro ano de trabalho internacional, eu cheguei no Brasil de férias e falei, mãe, pai, eu quero colocar silicone. E lembrando que os meus pais sempre foram contra, eles não queriam que eu colocasse silicone, mas eu já era maior de idade, com dinheiro na mão. Só estava procurando um médico, um cirurgião plástico pra colocar as próteses. Então, assim, ninguém ia falar não pra mim, porque eu já era maior de idade, dona do meu nariz. E eu fiquei com a prótese 13 anos, sentindo desconfortos e várias outras coisas. Vou até colocar o óculos aqui pra ler, pra não esquecer de nenhum. Dores nas juntas, dor muscular, névoa no cérebro, aquela coisa de esquecimento total. Fraqueza muscular, eu não tinha ânimo pra nada. Simplesmente pra nada. O meu dia era apenas dançar e ficar no quarto. Sinusites, tudo com ites. Rinite, sinusite, doenças crônicas, candidíase, infecções. Isso eu tinha direto, direto. Eu tinha um problema na periquita, eu já não estava aguentando mais. Dor de cabeça, diminuição de libido, dor aguda nos meus seios. Eu sentia muita dor no meu seio esquerdo. Tem umas pontadas e dores mesmo. Eu não conseguia dormir. Desse lado esquerdo, eu não conseguia dormir. Isso por 13 anos. E alergia alimentar. Esses eram alguns dos sintomas que eu sentia da doença do silicone. Lembrando que eu não tive a síndrome ásia. A síndrome ásia é uma coisa muito, muito séria. É uma síndrome autoimune inflamatória induzida por adjuvante. É uma condição de saúde que se caracteriza no surgimento de doenças autoimunes. Gente, é uma coisa muito, muito séria. E graças a Deus eu não tive doenças autoimunes. E o meu corpo não se desencadeou com essas doenças. Eu só tive alguns sintomas que se enquadram na doença do silicone. Em 2019, eu comecei a pensar sobre o assunto. Porque já estava na hora de eu trocar de prótese. E justamente nesse ano, duas amigas do meu marido fizeram o esplante. E eu realmente fiquei assim, nossa, por que elas fizeram o esplante? E passou mil coisas na minha cabeça. E foi aí que eu comecei a pesquisar sobre o assunto e me identifiquei com muitas mulheres. Mas muitas mulheres mesmo. Sobre os problemas que o silicone traz. Os problemas que eu estava tendo. Muitas mulheres também estavam tendo os mesmos problemas. E aí que foi que eu resolvi esplantar. Claro que não foi uma decisão fácil. Eu fiquei noites sem dormir, pensando como que seria. Conversei muito com meu marido, conversei com a minha família. E graças a Deus eu tive apoio de todo mundo. E muitas artistas, atrizes famosas, começaram a esplantar. E expor o assunto. E gritar na mídia que o silicone trazia doenças. O silicone não era seguro. E foi aí que deu um boom na mídia. E o que a mídia fez? Começou a falar que a moda do momento era ter peitinhos. Então assim, isso gente, é só vocês pesquisarem. Fazer esplante não é moda. Esplante é aceitação. Esplante é um autocuidado. Esplante é você cuidar de você. Do seu corpo. Não é moda. De jeito nenhum não é moda. Eu não tirei os meus silicones. Porque é moda. Eu coloquei a minha saúde em primeiro lugar. E as páginas que me ajudaram nesse processo, eu vou deixar aqui pra vocês. Perigos do silicone. Livres do silicone. E esplante do silicone. São páginas de confiança. Lá vocês vão entender mais sobre o assunto. Tem indicação de médicos. Tem indicação de pós-operatório. E foi através do perigos do silicone que eu achei o meu médico. Doutor Gilberto Pereira. Ele que fez a minha cirurgia com excelência, maestria. A equipe inteira. É sensacional. Eu super indico o doutor Gilberto. Ele me acompanhou depois, no pós-operatório, até os seis meses. Acompanhando a cicatrização. Querendo ver a foto da minha cicatriz. Se eu estava bem. Como que eu estava me sentindo. Eu realmente indico o doutor Gilberto de olhos fechados. O doutor Gilberto e sua equipe, literalmente, são diferenciados. E eu completei um ano de esplante. Não foi fácil tomar essa decisão. Eu fiquei com muito medo. Passou muitas coisas na minha cabeça. Principalmente a estética de como o meu peito ia ficar. Se ele ia ficar caído. Se eu ia ter muitas cicatrizes no meu peito. Passou muita coisa na minha cabeça. Eu fiquei muito insegura. Conversei muito com o meu marido. Com a minha família. E graças a Deus eu confiei. E deu tudo certo. E eu resolvi esplantar porque realmente eu não aguentava mais de dor. Eu sentia que tinha alguma coisa de errado comigo. E eu não sabia o que era. E sabe? Sempre eu melhorava um pouco. E voltava tudo de novo. Eu estava naquele ciclo. Naquela roda. Sabe? Toda hora voltava. Era um looping. Toda hora voltava. Eu melhorava, caía de novo. Melhorava, caía de novo. E eu falei, chega. Eu vou esplantar. Vou confiar. E vida que segue. E outra coisa que eu pensava. Eu vou trocar de prótese. Vou colocar uma prótese de novo. Aí daqui 10 anos. Eu vou trocar de novo. Tipo assim. Eu tenho 35. Com 45. Eu vou trocar de novo. Com 55. Eu vou colocar outra prótese. Com 65. Eu vou colocar outra prótese. Eu fiquei pensando. Gente. Eu vou me submeter. A uma cirurgia a cada 10 anos. Pra deixar o meu peito grande. Enfim. Duro. Pra cima. Aí eu falei. Gente. Sabe quando a chave vira? Coloquei as coisas na balança. E falei. Meu. E se daqui 10 anos eu não tiver mais dinheiro. Pra trocar prótese. A gente não sabe o que vai acontecer o dia de amanhã. Agora eu tenho dinheiro. Mas depois. O que vai acontecer? Eu coloquei na balança. Eu falei. Será que vale a pena? Eu colocar outra prótese? E realmente. A chave virou. Eu falei. Não. Eu não quero mais. Eu quero assumir. O que Deus me deu. Os meus peitinhos. E tô aqui. Ó. Com os meus peitinhos. Tudo bem. Que eu estou com bojo. Depois eu mostro pra vocês um outro vídeo. Os sutiãs que eu uso de bojo. Que é um sutiã que eu não acho em nenhum outro lugar. Como eu tô indo pro Brasil agora. Já comprei. Já fiz o estoque desse sutiã. O sutiãs. Porque eu amo. Mas em outro vídeo. Eu mostro pra vocês o sutiãs. A numeração. O que que eu uso. Pra vocês terem uma ideia. E se inspirarem também. Agora eu vou responder as perguntinhas. Que vocês fizeram pra mim lá no Instagram. A primeira perguntinha foi. Você fez mastopexia? Não. Eu não fiz mastopexia. Eu fiz só o esplante com o doutor Gilberto. Apenas. Mas tudo depende de como que é o seu peito. De quantos ml tinha. Então isso é só o médico que vai poder te falar. Se deve fazer mastopexia. Ou só o esplante. Segunda pergunta. Como está sua cicatriz? Hoje a minha cicatriz está desse jeito. Vou deixar uma foto aqui pra vocês. Ficou muito, muito, muito fininha. Ficou uma linha. Totalmente diferente da cicatriz que eu tinha quando eu tinha prótese. Gente, é que eu não tenho foto. Mas a cicatriz da minha prótese. Quando eu tinha prótese. Era muito grossa. Era feia. Era até meio arroxeada. Agora está fininha. Ele conseguiu restaurar essa cicatriz. E deixar ela fininha. Ficou linda. Qual? Seu médico? O doutor Gilberto Pereira. Ele atende lá em Taubaté, São Paulo. Ah, essa seguidora é muito fofa. Só pra dizer que ficou ainda mais linda. A Marielle Oma. Gente, eu recebi tanta elogio. Me falaram que eu fiquei com cara de mais nova. Que eu rejuvenesci. Enfim. Eu vou deixar uma foto aqui de tamanho que era a minha prótese. Olha isso aqui. Sério. O peito era muito grande, né? Eu fico olhando. Eu fico em choque. 365ml. Ninguém perguntou. Mas eu já vou colocar aqui. Como você está se sentindo depois de um ano explantada? Gente, a minha vida mudou completamente. Eu estou me sentindo um passarinho fora da gaiola. As minhas dores completamente sumiram. Eu tenho disposição. Eu sou uma outra mulher. O meu marido também fala muito disso. Eu não sei explicar. Eu não sei explicar. As minhas dores, os meus problemas ginecológicos mudou muito. O que desapareceu foi as dores. Os problemas ginecológicos foi melhorando mês a mês. Agora, faz seis meses que eu não tenho mais nada. Faz seis meses que, tipo assim, maravilhosamente ótima. Eu estou bem saudável ultimamente. E eu quero continuar mais saudável ainda. Então, isso tudo faz toda a diferença, né? Você tem que... Não é também tirar a prótese e pronto. Meus problemas acabaram. Não, é tudo um processo. E cada corpo é um corpo. E a gente tem que respeitar isso. A próxima pergunta. Você colocou o dreno? Coloquei o dreno. Eu tirei o dreno no quinto dia. No quinto dia. Tipo, super de boa. Você só tem que ficar atenta pra você não largar o dreno, né? E sair o negócio. Então, você tem que ficar, tipo... Eu não tenho... Acho que eu não sei se eu tenho foto pra mostrar pra vocês. É uma bolsinha, assim, que tem um elastiquinho. Então, eu colocava o elastiquinho aqui, assim, no meu braço. E eu ia... Andava pela casa, tudo. Ia no banheiro. Tomava banho. Tudo com esse negocinho, assim. Mas é super de boa. Realmente, você só tem que ficar atenta pra você não esquecer dele. Tipo, levantar da cama e sair, sabe? Então, você tem que tomar cuidado com isso. De fazer a higiene dele também é super fácil. E foi no quinto dia. Voltei lá no Dr. Gilberto. Ele pegou, tirou. Não doeu absolutamente nada. Nada. Super tranquilo. Próxima pergunta. Quanto tempo de recuperação e será que se... Pera aí. Tô sem óculos, gente. Eu não enxergo. Quanto tempo de recuperação e será que se fizer no Brasil, eu posso pegar o voo logo após, tipo, 20 dias? Gente, eu não sei. Porque eu fiquei praticamente quase três meses no Brasil, né? Então, assim. Eu sei que com 20 dias eu podia dirigir. Vida normal. Podia fazer academia sem... Eu não podia fazer alguns exercícios. Mas eu já podia fazer academia. Eu já podia dirigir. Não podia pegar peso. Né? Pegar peso, assim. Porque ainda os pontinhos estavam super fresh no meu seio. Mas eu acho que cada caso é um caso. Porque depende. Se você fizer mastopexia, muita reconstrução na mama. Eu não sei dizer. Eu acho que a única pessoa que pode te dizer com precisão é o médico. Quanto tempo de recuperação que você tem que ter pra pegar um voo. Eu fiquei, tipo, dois meses e meio. Então, eu recuperei bem pra poder voltar pros Emirados, entendeu? Então, eu não sei responder essa pergunta. A próxima pergunta, como foi a recuperação? Gente, a recuperação foi sensacional. Totalmente diferente de quando a gente coloca a prótese. Eu lembro muito bem de quando eu coloquei a prótese. Há 14 anos atrás. Eu sentia uma dor. Eu não conseguia levantar, assim, o meu tronco de nada. É minha mãe que fazia assim, sabe? Nas minhas costas pra eu poder levantar. Pra eu poder ir no banheiro. Enfim, eu só sei que no primeiro dia, no segundo dia, enfim. Eu já fazia isso aqui, ó. Tipo, eu não sentia dor, dor, dor de morrer, não. Óbvio que você sente uma dor básica. Porque mexeu no seu peito. Mas é normal, extremamente normal. Mas não foi nada, assim, fora do normal. Nossa, que dor. Sofri horrores. Não. Tá? Lembrando que eu fiz só o esplante. Não fiz mastopexia. Não fiz lipo. Então, cada mulher vai sentir uma dor diferente. Então, pra mim, foi super de boa, tá? Última pergunta. E finalizando o vídeo. O que você diria para as mulheres que querem colocar prótese? Hum, polêmica, não? Eu vou ser muito sincera aqui com vocês. Cada pessoa tem o seu livre-arbítrio de fazer o que quiser. Eu não julgo ninguém pelas suas escolhas. Mas a única coisa que eu diria pra uma amiga, pra uma pessoa que queira colocar prótese no bumbum, na panturrilha, no seio, pensa. Pensa muito bem. Coloca na balança. Vê se vale a pena. As informações que a gente tinha há 10 anos atrás, há 14 anos atrás, não são as mesmas informações que estão aí, ó, nas redes sociais agora. Agora, pesquisem. O teu corpo não é um brinquedo. O teu corpo é sagrado. Ó, até me arrepia. O teu corpo é sagrado. Então, presta muita atenção no que vocês vão fazer pro seu corpo. Aí você vai virar pra mim e falar assim, Ai, você se arrepende? Não, eu não me arrependo. Eu não me arrependo de ter colocado a prótese. Eu fui muito feliz com a prótese. Um certo tempo, sim. Fiquei toda, toda. Colocava decote. Toda hora eu colocava um decote pra mostrar pra todo mundo que eu tava com peitão. Mas eu acho que a gente amadurece. A gente cresce. A gente vê o que vale a pena. E hoje, gente, eu coloco a minha saúde em primeiro lugar. Eu tenho várias amigas que colocaram ano passado a prótese. E elas falaram pra mim, Ana Cláudia, eu vi o seu depoimento no seu Instagram. Eu vi tudo que você tirou a prótese. Mas eu me senti tão feia. Eu resolvi colocar. Mesmo assim, vendo o seu depoimento, eu resolvi colocar. E eu falei, amiga, tá tudo bem. Aproveita agora os peitos. Aproveita, mas saiba que uma hora você vai trocar ou você vai tirar a prótese. Tanto pelo bem ou por mal. Isso a gente tem que colocar na nossa cabeça. Independente se você colocar, você vai ter que tirar uma hora. Então, esse é o recado que eu dou no fundo do meu coração. Pra todo mundo que me segue. Pra todo mundo que queira colocar o silicone. Ou que queira explantar. Segue seu coração. Segue as suas vontades. Mas saiba que tudo na vida tem um preço. Tá bom? Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Deixe seu like pra fortalecer o meu canal. E se ficou alguma dúvida sobre explante. Deixa seu comentário. Que eu vou responder com muito carinho. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.